Salve, salve, galerinha do YouTube, beleza? Mais um vídeo no canal Cádio Furtado, olha, caçulinha, piloto é de Chapureto, caçulinha pro céu, é, rapaziada, a cidade é Terezó, pro estado é Rio de Janeiro, nós estamos aí em Soledade, eu não sei se aqui ainda é Soledade, não, Santa Rosa ou é Motas, sei lá, nós estamos no cantão aí, maneiro, legal da Contadora, hein, Chapuleto, vai caçulinha meu filho, tu já parou de novo, caçulinha sempre no começo do vídeo ele dá uma empacada, ele fica com medo, vai, pode voar meu filho, porra voar, olha só rapaziada, que lugar bacana, muita lavoura, muita verdura, olha, muito top, hein, chegamos ali conversando com a rapaziada ali, poxa, nós estamos lá, nós estamos lá no YouTube, temos um canal lá no YouTube, será que a gente pode, né, usar aqui o espaço aqui pra gente poder levantar um voo, fazer um voo por aqui, camarada, pode, pode sim, tranquilo, vamos lá, vamos lá, ele até foi com a gente lá, acompanhou um bocado da gente, porra, muito maneiro, galera, muito top, muito top mesmo, falou rapaziada, e bora que bora curtir esse voo que ficou legal da hora da conta doida, é caçulinha, é caçulinha, pra quem não conhece, é o DJI Mini 2, tá bom galera, é o dronezinho Mini 2, olha os caminhões de verdura passando a rua ali, olha só galera, que bacana, olha que lindo, pelo amor de Deus, já vai sentando o dedo no like, você inscrito no canal Caju Furtado, você que não é inscrito porventura, caiu de paraquedas no canal desse doido aí, ó, gostou do conteúdo, se inscreva, e ativa o sininho pra receber toda a notificação do canal, volta e meia, tem vídeo, hein rapaziada, então vamos que vamos galera, olha só, que bacana, que legal, olha as nuvens de algodão, as nuvens de algodão doce, né, não, 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 caçulinha, não é algodão doce não, hahaha, rapaziada, meu, muito obrigado a você inscrito, é, você mesmo, quero tá agradecendo a você inscrito no canal Caju Furtado, meu, muito obrigado, que papai do céu venha te abençoar no nome de Jesus, e a galera da gringa, thank you my brother, thank you my friend, é, rapaziada, olha que legal, que bacana que Edinho vai afrontar com esse drone, olha que maneiro, ficou bacana, Edinho, parabéns meu irmão, tá pilotando barbaridade, é, foi lá na igreja, teve a na igrejinha lá, que maneiro, olha só que Edinho foi, olha que maneiro galera, tá bom rapaziada, falei demais aqui, já falei demais, vamos curtir o vídeo junto, vamos curtir o vídeo junto, e daqui a pipoca eu volto, valeu, valeu galera, até daqui a pouco. Música 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 Positivo operante QSL Total, caçulinha que vede é essa, meu irmão, Edinho meu camarada, tá de parabéns hein Edinho, que pilotagem bacana lá em frente à igreja lá viu, Edinho voando de lado lá, que maneiro, tirou onda, tirou onda, parabéns meu irmão, tá pilotando legal, e olha que maneiro rapaziada, muita lavoura né galera, top demais, a galera aí tão de parabéns aí, a rapaziada que trabalha com lavoura aí né, galera com a da cedão com a da cedão aí ó, pra colher as coisas aí né, pra gente poder ter aquela comida né, só mais saudável né, que são as verduras, legumes né, pô rapaziada aí ó, tão de parabéns galera parabéns mesmo né, então é isso rapaziada, mais uma vez muito obrigado a todos pela audiência e pela paciência, a caçulinha não na roda dopiada, pra um lado, pro outro, 360, doidou cabeção caçulinha, mas rapaziada, bora que bora, que ficou maneiro, ficou legal, da hora da conta doida, não ficou? Topzeiro esse voo rapaziada, Edinho tirou muita onda, tirou muita onda mesmo, tirou o inteiro, não tirou só onda, não tirou o mar, e nós tão ali embaixo, olha esse cenário, galera, olha esse céu azul, e as nuvens de algodão, caçulinha, tá malucão, olha pra lá, olha pra cá, bora, caçulinha, meu irmão, já já vamos tá terminando, graças a Deus, graças a Deus, é brincadeira, galera, vamos que, vamos brincando, porque a alegria do Senhor é a nossa força, e agindo, Deus, quem impedirá, então é isso, galerinha, já já, vamos tá até encerrando, caçulinha, já tá pedindo autorização para pouso, caçulinha, meu irmão, autorização concedida, nós tão ali, ó, ali nós, tão bem ali embaixo, ali, não tamo no cascudão, vamos falar com a Edinha, de embora, Edinho, vamos lá, voar com pressão, com pressão total, e nós tão bem ali, ó, de boa, ó, que bacana, muito maneiro, galera, né, a rapaziada tava ali com nós, ali, ó, dois amigos lá, que nós fizemos lá, forte abraço, os anelos, quero, quero aqui embaixo, ali, sai, quero, quero, você tá doido, hehehe, quero, quero, eu fico nervoso quando escuto, escuto o barulho do drone, eles são violentos, galera, hehehe, e olha aí, já tamo, já, 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 né, descendo aí com o caçulinha, Edinho descendo o caçulinha, eu só olho, observando ali, o voo de caçulinha, maneiro demais, galera, que drone top, rapaziada, super, super indico aí, ó, quem quiser comprar um drone, drone né mesmo para iniciante galera já compra logo mini 2 que você não vai ter por reação não vai ter dor de cabeça muito bom excelente drone né muito confiável drone DJI é fora do sério né e esse mini 2 impressiona mas impressiona muito galera os amigos ali aliadinho tá bem ali embaixo também olha só que show a gente decolou daquele caixote ali olha lá que legal que da hora ele tá descendo com a sulinha aí falou rapaziada eu vou dar um bom despedir de vocês daquele jeito muito obrigado pela audiência e pela paciência que papai do céu vem abençoar todos no nome de Jesus nós vamos despedir daquele jeito valeu valeu galera tchau tchau fui E aí